Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 27 de setembro de 2023, são 16 horas e parece que o Brasil está mudando, realmente é surpreendente a declaração que o presidente do Supremo Tribunal Militar, Joseli Camelo, um general da aeronáutica, deu ao programa Globo News, o presidente da justiça militar disse que não haverá anistia dos militares a militar golpista envolvido na tentativa de golpe do 8 de janeiro, ou qualquer outro crime político ou comum que venha a ocorrer, e na verdade isso é muito importante porque a justiça militar, ela foi uma criação destinada a tornar os militares inimputáveis diante da lei, na maioria dos casos, serviu sempre como blindagem para militares que cometiam crimes, inclusive da polícia militar, que tem seu próprio tribunal e que absolve frequentemente os soldados, os policiais militares, em casos em que eles são muitas vezes claramente culpados. Vamos assistir a essa locução, a essa entrevista, a esse trecho da entrevista do Joseli Camelo, e dizendo que não vai ter anistia, vamos assistir. Nós já estamos com tudo praticamente consolidado, as investigações caminham dentro do devido processo legal, e eu não vejo clima para haver anistia, não há nenhuma disposição nem do Supremo Tribunal Federal e nem do Congresso para que nós tenhamos anistia, até mesmo porque foi um caso muito sério, né, e se comprovado todos esses dados, eu tenho a impressão que teremos a condenação. Se não for comprovado, vamos ter a absolvição, mas uma anistia, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no Blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. Música